E começa agora mais um NapaCast, mais um podcast pra você que tá assistindo pelo YouTube, pelo Spotify, ouvindo pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, não importa aonde, seja bem-vindo a esse podcast que traz histórias que inspiram, histórias polêmicas e muito mais. Então, eu peço uma grande salva de palmas, porque o nosso convidado hoje, a gente tava na expectativa, esse papo promete, em tempos atuais, eu estou com ele, Chayanne, ou Chay para os íntimos, salva de palmas, valeu! Aê! E aí, Chay? Que prazerzaço ter você aqui, cara. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. A verdade é uma só, a galera que enxerga, conhece, namora, noiva, casa e separa, você casou as cegas, cara? Não casei, eu me relacionei as cegas, mas não casei as cegas. Não teve essa coragem. É, esse daí não dá, não dá. Que loucura isso. Casar as cegas é difícil, mas... Casar as cegas é difícil, né? Mas, podia ter se apaixonar as cegas, isso sim, mas casar é complicado mesmo. É difícil. Mas antes da gente falar um pouquinho do casamento às cegas, da fazenda, das polêmicas, de cancelamento, de tudo nessa fase que a gente tá vivendo chata no Brasil pra cacete, é... Cara, eu sei que você já contou isso pra uma galera que eu já te ouvi em outros podcasts. Podcasts. Mas, cara, a galera precisa saber, quem é o Shai, cara? Quem é o Shai? O Shai é empresário. Eu vim aqui, eu vim pra Brasil em 2014, montei minha empresa em 2017, testei então... Na verdade, eu cheguei aqui no Brasil no final de 2014. Comecei minha vida... Mas do Irã direto pra cá? Do Irã direto pra cá. 2015, na verdade, comecei minha vida, assim, de aprender a falar português e tudo mais. Montei minha empresa em 2017 e desde então sou empresário. Aí comecei a fazer merchandising na TV, fiquei conhecido no mundo da mídia, da TV e fui indo. Foi indo, virei influencer, participei do reality e agora eu tô mais nesse lado de influenciador que empresário. Mas nunca deixei de ser empresário, sempre tive negócio, sempre fiz negócio. Então, esse daí tá dentro do sangue. Que legal. E vir do Irã para o Brasil foi planejado ou aconteceu? Foi planejado e aconteceu. Os dois. Aconteceu e eu planejei. Eu conheci uma moça, uma menina, a gente gostava e tudo mais. Aí ela falou, não, por que você não veio? Aí a gente ia se ver em outro país, para a Turquia e tudo mais. Daí ela falou, não, eu venho para o Brasil, conheço aqui, né? Aí eu comecei... Cara, do Brasil eu só conhecia Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno, Cafu, Roberto Carlos, jogador de futebol. Eu nem sabia que tem um Roberto Carlos que é mais famoso. Sacanagem. Ou os iranianos que estão assistindo esse podcast. Existe o outro Roberto Carlos, que é mais famoso que o Roberto Carlos. Então vocês têm que saber disso. Que loucura, cara. Aí eu falei, cara, para você ter uma noção, eu nem tinha ideia sobre carnaval também. Aí eu peguei e comecei a pesquisar sobre o Brasil. Aí eu falei, cara, vou ver o que é o Brasil, como que está lá, não sei o quê. Aí eu vi o carnaval, eu vi, assim, um povo muito feliz e tudo mais. E eu sou muito, eu tenho um espírito muito feliz. Nos bastidores, eu sou muito zoeira, assim. Eu não sou muito... Conservador lá. Não, não. Mas o iraniano é assim ou você é um ponto fora da curva? Cara, é... Não posso falar todos os iranianos, mas, tipo assim, minha família é uma família tradicional. Então, meio que é uma família mais... Sério. Mais séria, mais... Mais, como fala... Conservador mesmo. Só que, tipo, eu sou o velho negro da família. E, tipo assim, eu consegui... Eu quebrei muitos tabus na minha família. Muito, assim. Demais. Tudo que você pode imaginar de quebrar de tabu, eu fiz na minha família. De tatuar. Cara, tatuagem na minha família já é errado. Eu tatuei um cruz aqui. Logo, tipo assim, uma coisa que não tem nada a ver com a nossa religião, que a minha família é muçulmana e eu não tenho religião. E eu achei que esse cruz é bonito. Esse lugar, assim, o cruz aqui é muito bonito. Aí eu coloquei... Tipo, meu pai ficou puto. Cara, eu fui lá no IRS, antes de entrar na fazenda, meu pai, tipo assim, olhava, conversava comigo, olhava, assim, no meu pescoço. Falei, o que é, pai? Fala. Fala pra mim. Isso aqui é, tipo assim, de tanto eu quebrei tabu, ele, tipo, ele já sabe que não adianta querer tretar comigo que não vai adiantar. E só por curiosidade, como é a mesma frase, ficar puto? Ficar puto? Você falou, meu pai ficou puto. Como que é? Assabixoto. Assabi. Assabi, nervoso. Assabi, nervoso. Assabi. Aí, enfim, quebrei muitos tabus e, assim, minha vinda para o Brasil, casar com uma brasileira, casar com uma pessoa de outra religião e muitas outras coisas. Mas hoje você curte o Brasil? Eu amo o Brasil. Eu sempre falo, Brasil é o melhor país para viver. Se você tem dinheiro aqui no Brasil, você não falta nada para você. Tipo, você quer curtir de segunda a segunda, você consegue curtir. É, tem, consegui curtir. Em São Paulo ainda, cidade 24 horas, sete dias por semana, então, não tem que reclamar. É questão de economia, governo, é um pouquinho complicado, mas todos os países têm bônus e ônus. Todos os países têm uns bônus, têm ônus. É um povo bom, né? É um povo sangue quente, povo legal, receptivo. Cara, povo que não busca, assim, muito estresse, né? Tem um outro louco, sempre existe, em qualquer lugar do mundo, mas, cara, Brasil é muito bom para viver. Eu sempre falo para todo mundo, cara, vocês têm que conhecer Brasil para ver que é viver de verdade. Hoje você não volta mais, só para passear. Só para passear, é, não rola para mim. O governo lá é muito chato, conservador demais, quer saber de tudo, quer controlar tudo. Então, para mim, não rola. E a gente tem um movimento, a gente está protestando o governo. Se um dia mudar o governo, gente, até eu votaria. Mas, com esse governo que tem atual, não dá, porque são muito... Realmente, tem que ser as pessoas que são conservadores, moram lá. Aceita o que o governo quer, sabe? Diz sim e vai. É. Ah, não, assistir TV é só TV deles. Se você quer ter acesso de outras TVs, é uma treta, sabe? Se você quer colocar satélites na sua casa, é uma treta. Eles pegam, tiram. Tem, cara, imagina, o cara vai lá, sobe na telha das casas e tira as satélites das casas, sabe? É louco. Você, na fase de criança, adolescência, viveu algo próximo de guerra, mas de ver assim? Não, eu não vivi, mas eu nasci no final da guerra. Quando eu nasci, já a guerra acabou. Só que, quando eu nasci, era na fase de reconstrução do país, da família. Então, eu passei por uma fase difícil também, na minha infância. Não foi fácil. Assim, eu falei isso na fazenda. A Morango falou que o Chay nasceu no berço de ouro. Eu falei isso falando que você não sabe nada da minha vida, então não vem falar pra mim. Ah, eu nasci na favela. Aí eu falei, cara, você tem noção da favela, você não tem noção da guerra, você não tem noção da... Construição. É, reconstrução, ruídas, quebrado, tudo quebrado, você tem que reconstruir tudo. Então, você não pode julgar uma pessoa e falar sobre uma pessoa que você nem sabe nada sobre a vida dele. Enfim, eu não nasci no berço de ouro, eu nasci no final da guerra, reconstrução do país, reconstrução da minha família. E daí, grana, economia, emprego, tudo, tudo. Tudo, 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 tudo tem que reconstruir. Tudo tem que começar do negativo, aliás, nem do zero. Então, durante a guerra, meu pai ia pra guerra, minha mãe cuidava das crianças, ou seja, três filhos. Eu sou o caçulo, sou a última, que é a quarta. Só que eu tenho mais de três irmãos. Dois irmãos e uma irmã. Então, minha mãe cuidava das crianças em casa e meu pai ia pra guerra. Isso durante anos, cinco, seis anos. A guerra durou oito anos. Então, a minha mãe, ela vivia... O que eu falo, assim, quando eu falei na... Eu falo no Casamento às Cegas que o amor de uma mãe é um amor verdadeiro, é por isso. Porque a minha mãe vivia cuidar das crianças e cuidar do marido. Porque você dar um suporte emocional naquele momento é superimportante. De guerra, de... Se você não tem nada, não tem dinheiro pra gastar, você não tem nada. É, assim, miséria. Viver de miséria mesmo. Então, a minha referência de uma mulher é a minha mãe, que viveu num quarto subterrâneo, embaixo da casa dos meus avôs, cuidando das crianças, lugar muito úmido. Hoje ela está com problemas sérios na coluna, nas juntas, por conta dessa humidez do lugar. E cuidando das crianças, não reclamou nunca. Viveu, depois da guerra, viveu com miséria, até conseguir construir a vida dela. Depois, de novo, eu já era adulto, meu pai quebrou. Precisamos, de novo, reviver tudo aquilo que vivemos. E ela nunca reclamou e sempre foi parceira. Então, quando eu falo a referência, a referência é a minha mãe, como uma mulher, não é que eu queira uma mãe pra mim. Entende? É porque realmente... Cuidado, carinho, entender. Cuidado, carinho, guerreira. Minha mãe é muito guerreira. É muito guerreira. Nunca eu vi minha mãe reclamar de não ter comida na casa. Ou não ter ouro, por exemplo. Ou não ter, sei lá, uma roupa específica. Porque hoje ela tem condição, meu pai tem condição, ela pode comprar o que ela quiser. Só que como ela viveu assim, ela não faz questão de comprar roupa todos os dias, ir para o shopping e comprar roupa. Ter um carro de luxo, ter um não sei o que de luxo, sabe? Ela sabe ser feliz, cuida da família com básico. Porque realmente ela viveu aquela situação que ela viveu. Com certeza, no Brasil, existem as mulheres e as famílias que vivem nisso, talvez não tão intensas assim, desse jeito, mas algo parecido nos lugares mais simples. A minha mãe viveu isso, Shai. Então, com certeza. Eu sou o sexto filho. Os cinco primeiros da minha mãe, a gente fala aqui no Brasil de roça, que é sítio, enfim, com casa de barro, sem energia elétrica, água quente na lenha, para o marido ir trabalhar e ir na agricultura, na lavoura, e cuidar de quatro, cinco filhos ali com frio, com o que for. É a mesma coisa, exatamente. E é um orgulho disso, não é? É um orgulho, exato. Eu acho um orgulho absurdo. Eu acho também. Esse é o conhecimento de... Acho que muitos não valorizam o que tem. Talvez esse sim, nasceram em berço de ouro. Sim, sim, exato. Nasceram em berço de ouro e ter essa valorização. Porque hoje, existe uma falta de respeito enorme de filho com mãe, com que for tal, sem ter esse orgulho, né, cara? Sim, exato. Mas o julgamento é outro, né, cara? Sim. Julgar é fácil. É, julgar é fácil. Mas antes de continuar, eu te trouxe presentes, cara. Será que tu falou que o brasileiro é legal? Eu gosto de presente, é, eu gosto de presente. Eu trouxe chocolates e trufa pra você. Nossa, que legal. Chocolatinhos e trufa. Gosto de chocolates. Você ainda vende carpete? Tapete ou mamãe? Tapete, não. Eu fechei a empresa. Obrigado. Muito legal. Você vai adorar, você vai adorar, você vai adorar. Vou comer e vou falar pra você que isso é bom. Muito bem. Parece bom. A embalagem é bonita. A embalagem é bonita. Parece gostoso pela embalagem. Come essa cor. Não vende mais tapete? Não vende mais tapete dispersa? Não, não vendo mais, porque depois do... Eu montei minha empresa dos tapetes, eu entrei numa sociedade quase durante a pandemia. Então, eu quebrei uma empresa na pandemia, entrei numa sociedade e não deu certo, meio que quebrei também de novo duas vezes na pandemia. Porque eu tenho um parceiro aqui no podcast que ele faz campos de futebol society pro Ronaldo Fenômeno. Todos os campos do Ronaldo Fenômeno é ele que faz. Grama pra decorativo e tal. Ele te mandou um tapete, cara. Ah, sério? Sério, eu mandou um tapete de grama artificial. Eu tô mudando. Então, vamos lá. Agora que você mandou um presente pra mim, eu tô mudando pra um apartamento. Na frente eu tenho área, eu quero colocar um baguio nesse. Se você quiser, você vai colocar pra mim. Ah lá, vou falar com ele lá. Gostei. Esse para jogar futebol na minha casa. E aqui, só o mimo oficial, que é o boné do NapaCast pra você aí. Esse daí precisa ter nariz grande ou não? Não, não, não. Não, não, não. Deixa ele, deixa ele. Joga aí, joga aí, joga aí. Obrigado. Valeu, 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 valeu. Só narigão. Chique, hein? Olha lá. Aí sim, hein? Cara, esse foi um dos post-s mais chique que eu fui. Nunca recebi tantos presentes, né? Que bom que eu vim. Eu deixei aqui do meu lado. Ô, Shai, me conta, você falou que daí você tinha empresa, quebrou e tal, começou a rolar algumas campanhas de merchandising, propaganda e tal, mas mais como modelo. Não, era da minha empresa mesmo. Aí, ó. Era da minha empresa mesmo. Eu fazia merchan. Aí, eu tinha uma empresa de colchão. Aí, eu fazia merchan dos meus colchões na TV. Aí, comecei a ficar conhecido nesse meio. E a empresa cresceu e tudo mais. Aí, na fase do... Cara, aí eu fui roubado pelos meus funcionários. Peguei um empréstimo para pagar aquilo... Como fala? Um rombo. Um rombo que aconteceu na empresa. Pagamos empréstimo até quase no final. Tipo, faltava 10 parcelas. Vem a pandemia. Aí, quebra. Fudeu com tudo. Desculpa a palavra. Fudeu? Fudeu de vez. Fudeu de vez. Fudeu de vez. Aí, gente, eu tentei reinventar. Entrei na sociedade do tapete. Porque, assim, meu negócio era colchão. Então, coisas de decoração eu já entendia bastante. Tipo, tapete, cortina, papel de parede. Essas coisas estão no mesmo ramo. Então, eu entrei nessa sociedade. Continuamos com o Merchan. Era legal, mas estava meio empatado. E, como eu já tinha quebrado, eu não tinha fôlego. Eu não conseguia aguentar mais essa barra aí. Não deu certo. E a gente teve um problema de logística também. Eu vendia. Só que a logística não entregava. A gente teve esse problema aí. E eu estava muito mal de cabeça. Porque, para você ser empresário, você tem que ter cabeça para lidar com várias situações. Não é assim, ah, eu sou empresário e o mundo maravilha. Não. Você é empresário e você só se ferra mais. Então, eu não tinha cabeça porque eu tinha acabado de quebrar uma empresa que me deu tudo. Tudo que eu tenho hoje é graças à minha empresa. Minha filha, a primeira filha que eu tive e me deixou. Mas deixou muitas coisas boas, muitas experiências, muitos aprendizados. E consegui ter, como fala, uma condição financeira e tudo mais na minha vida. Aí, nesse segundo, a sociedade não estava dando certo. Eu falei, sabe o quê? Eu não vou perder a minha amizade com o meu amigo. E também não tenho, assim, não vou falar que é culpa dele. Mas eu não tinha também aquela força para dar atenção. Eu deixei de lado. E aconteceu o reality para mim. Eu fiquei mais focado no meu... Como surgiu esse reality para você? Cara, me acharam no Instagram. Do nada. Um produtor entrou em contato comigo e falou assim, cara, gostamos do seu perfil. Queremos conversar com você sobre um reality novo que é gringa. Não tem versão brasileira. A gente vai fazer a primeira edição aqui no Brasil. E gostamos do seu perfil. Você toparia? Aí eu falei, ah, eu achei que é zoeira, né? Sabe aquelas agências que mandam mensagem? A gente falou, ah, vem tirar foto, você é modelo. Nossa, que bonito você. Paga o book, paga o book, paga o book. Exato, eu achei que é aquilo lá, assim, ó. Aí eles falaram assim, aí fiquei meio acompanhado atrás. Porque até então o Casamento das Cegas ninguém tinha nem referência, né? Ninguém. Nem sabia que tinha. Exato. Ainda mais no reality dentro da Netflix, né? Que já é diferente também, né? Já é diferente. É bem diferente. Daí eu falei, não, beleza. Eu sou muito, eu sou louco mesmo. Eu sou, ah, vamos fazer isso. Vamos, vamos, vamos. Ou vai dar certo, ou vai dar merda. Mas vale para dar a experiência. Eu sou muito da ideia de Elon Musk. Ele fala assim, cara, em vez de você fazer, tipo, eu estava vendo um documentário dele. Ele fala assim, enquanto a NASA está calculando e tentando criar um navio espacial perfeito, eu vou fazendo e vou quebrando até acertar. E olha que hoje, onde que ele está, ele está debatendo na frente da NASA. Ele cresceu mais que a NASA. Ele conseguiu fazer navios espaciais bem mais evoluídos que a NASA. Por quê? Porque ele viveu as experiências. Ele aprendeu com os erros. E eu sou muito com essa ideia. Cara, a gente vai fazer. Se deu errado, a gente aprende. Bora, vamos fazer o quê? Vamos embora. É assim que funciona. Mas a galera, quando vê a quantidade de episódios do Casamento das Cegas, acha que foi tudo, tipo assim, em uma semana. Não foi, né? Não. Dois meses. Dois meses. Dois meses. Só que assim, se a produção queria mostrar tudo que aconteceu no Casamento das Cegas, eu ia ser um série de um ano. É muitos conteúdos que a gente gravou. E sem contato com o mundo externo. Você não conversa com ninguém mesmo. Zero. Confinado. Confinado mesmo. Confinado. Não. Quando você vai morar juntos, aí você tem contato, você tem celular. Mas você não pode falar sobre as coisas que estão acontecendo lá. É a regra do contrato. Se você quebra o contrato, você vai ser multado e tudo mais. Mas você não tem contato com o mundo externo até morar juntos. Então, mais ou menos um mês, você não tem contato com o mundo externo. Vai vivendo aquele negócio intensamente. E vai ficar louco. Intenso. Mas só pelo contato, sei lá, só de ouvir, de papo, enfim, por estar confinado, você cria realmente uma aproximação com a pessoa mesmo não conhecendo? Sim. Cria. Eu sou da época de Yahu Messenger, sabe Yahu Messenger? Era naquela época que a gente mandava um mensagem e ficava apaixonado pela pessoa. Aí eu falava, lá dentro eu falava, pode ter uma batata no outro lado com a voz de uma mulher. Você ia se apaixonar. Você ia se apaixonar. Porque assim, quando você se apaixona por uma pessoa pela voz e você vai ter uma conexão pela voz e pelas ideias, ideologias que vocês têm, o físico da pessoa... Pouco importa. Pouco importa. Você não sabe o que é, sabe? Então, pra mim, pode ser qualquer pessoa no outro lado. Só que a gente, no segundo, a gente viu que não é bem assim também. Vocês viram o que aconteceu? Não. Então, na segunda edição, duas pessoas se conectaram. Só que, fisicamente, eram totalmente diferentes. Na hora de face to face, o cara via a mulher, não gostou e, tipo, pulou fora. Só que, assim, será que o cara foi escroto? Não. Será que o cara foi... A moça era gorda. Será que o cara foi gordofóbico? O cara simplesmente não gostou do físico da pessoa. Não é que gordofobia, não é que o cara é escroto. Porque ele não... É também o físico da pessoa conta. Quando você está dentro da experiência, você acha que não. Pra mim, eu falava assim, cara, um pouco importa pra mim. Pode ser uma batata, eu vou casar. Só que quando... Pra mim, não aconteceu isso. Quando eu vi agora essa segunda edição e isso aconteceu, aí eu comecei a pensar. Porque eu vivi aquele momento. Eu me coloquei no lugar da pessoa. Eu falei... Cara, será que eu aceitaria isso? De ir na frente com essa pessoa que não me atrai ao físico dela? Porque é sério, é um casamento. Porque é sério, é um casamento. Não é uma brincadeira de... Ah, vamos lá, vamos viver um reality, vamos sair. Não. Você vai casar no papel. Você vai casar, casar de verdade. Casar na igreja e papel e tudo mais. Então você tem que levar esse negócio a sério. Só que como eu te disse, é tão fácil julgar que todo mundo está julgando essa pessoa. Ou me julgando, ou julgando você, porque você é uma pessoa exposta. Ou qualquer participante de um reality. Como a gente é uma pessoa exposta, que a gente se expus, a gente virou influenciador, virou conhecido. As pessoas acham que pode julgar, assim, fácil. Falar o que quiser. É fácil tirar uma pedra, né? É fácil, né? É muito fácil. E ninguém se coloca no lugar. Cara, eu me coloquei no seu lugar, cara. Porque eu falei assim, imagina ficar conversando com a pessoa, falar assim, na cabeça, dois meses sem saber o que está rolando, ou sei lá quanto tempo. E você fala assim, cara, você tem que se casar com essa pessoa. E quando você fala em casamento, você já vem família, filhos, construção de um lar, tudo. Vamos produzir juntos, vamos conquistar juntos. Você fala assim, eu não sei quem é a pessoa, não sei de onde ela veio, não sei direito. Ela fala, ela pode falar qual é o sonho dela, qual é a ideologia dela, mas até então, você não sabe se é verdade. É verdade. A vivência que mostra para você quantos porcento é verdade. Existe amor à primeira vista, mas até que ponto? Exato. Você tem uma chance aí para conhecer. Então, cara, deve ser foda. Então, amor e a paixão na primeira vista, o paixão, as cegas, pode existir, cara. Eu não nego isso. Mas casamento é uma coisa que depende muito de outros fatores. Estilo de vida, manias que você tem no dia a dia. Muitas outras coisas, sabe? Como você enxerga a vida, o que você pensa para o seu futuro. E tudo isso conta. Então, casamento às cegas é bem complicado. Quando você vê a pessoa pela primeira vez, dá uma sensação de desconforto, de você não sabe quem é, ou já tem intimidade? Cara, esse é muito louco. Como a gente se apaixonou muito, eu e a Ana, a gente foi o casal que se conectou mais que todo mundo. Então, para mim, parece que a gente se conheceu muito. Quando a gente chegou a se ver na primeira vez, parece que a gente se conhecia. Faz tempo que a gente não tinha visto um outro. E chegamos um no outro, abraçamos, beijamos sem parar. Foi uma cena muito linda, cara. Aquela cena foi uma das cenas mais lindas que aconteceu no reality, nosso reality. Todo mundo nos bastidos estava chorando, porque era muito intenso. Era muito intenso o que nós vivemos. E a gente se conectou no segundo dia. É muito louco, cara. Você se conecta com uma pessoa no segundo dia. E nunca conversei mais com ninguém. Ela nunca conversou mais com ninguém. A gente ficou dez dias conversando com o seu, só eu e ela. E outros casais, outras pessoas, conversaram vários com os outros, mudando as pessoas. E eu e ela, não. A gente ficava conversando quatro horas por dia. Três horas por dia. E assim, crescendo. Caraca. Era muito louco. E quando chega para casar? Não, chega a experiência primeiro. Experiência, experiência. Aí começa a vir. Aí que vem a bomba. Chá com chá. Chá com chá. Aí começa a vir a bomba. Aí vem vivência. Que você tem que conhecer a pessoa. Vocês vão viver juntos. Dentro de todos aqueles fatores que eu falei. E nessa vivência, a gente viu que realmente não estamos combinando, sabe? Não teve. A química bateu. Física bateu. Matemática bateu. Tudo bateu. Só faltou essas questões de convivência que não deu certo. E cara, não deu certo. E está tudo bem. E está tudo bem. Mas o julgamento não é esse, né? O julgamento não é esse. Tudo bem. Deixa as pessoas me julgarem. Eu hoje não ligo. Eu não ligo. Eu não tento mudar os pensamentos das pessoas. No começo, eu achava. Cara, sofri muitos ataques. Muita gente. Ah, você foi isso. Você foi aquilo. E também porque a minha ex, ela também fala muitas coisas. Eu sempre falo. E nunca falei mal dela. Não vou falar. Se você pergunta para mim, eu sempre vou falar bem do nosso, do que eu vivi lá, da experiência. Nunca vou falar dela. E ela quer falar? Deixa ela falar. Eu falei para ela. Eu não vou falar de você. Eu acho melhor você não falar também essas coisas que você fala. Mas fique à vontade. Pode falar. E as pessoas me julgam muitas vezes por coisas que ela fala. Entende? Enfim. Cada um sabe. Mas se as pessoas julgam até a convivência do irmão, da cunhada, do cunhado, não sei quem, que está em casa. Exato. Já julga que está todo dia. Exato. Quem irá no ambiente, cara, de um turbilhão, acho que um turbilhão psicológico absurdo, né, cara? Porque acho que te provoca, te provoca, te provoca. Conversa, beleza. Você vai casar. Você chega na hora, você não sabe se vai falar sim, você vai falar não. Exato. Exatamente. Mas assim, eu não fui uma pessoa que falei assim, cara, vou casar, vou casar, vou casar até dia do altar e não casa, não. Até um certo tempo, a gente viveu, chegamos num certo tempo, conversamos e falamos, cara, não dá pra gente viver juntos, não tem como a gente casar. Só que o altar faz parte do programa, parte da experiência. Mas no altar você já sabia que não ia? Os dois já sabiam. Não, foi surpresa. A gente já não dormia mais juntos, a gente dormia nos quartos separados antes de altar, três, quatro dias. Todo mundo da produção, até familiares que foram lá sabiam para não cair numa surpresa. Fazer parte do show. Exato, parte da experiência. Cara, a experiência é o quê? É você entrar cegas, conviver, vai pra, como fala, lua de mel, conviver depois. Você vai conviver juntos, depois vai ter o altar. Etapas. Vai concluindo. Concluímos convivência, não deu certo, não enganamos ninguém, nem eu me enganei, nem ela se enganou, nem eu enganei ela, nem ela me enganou e nem enganamos produção e os amigos e familiares que foram convidados. Gente, a gente viveu uma experiência, a gente falou assim, a gente viveu uma experiência, nós não vamos casar, mas a experiência tem essa etapa de altar. Gostaríamos de convidar vocês e tudo mais. Aí, familiares foram, amigos, familiares, porque eles também queriam viver essa experiência, é uma experiência diferenciada. Então, diferente do que aconteceu no segundo. No segundo, aconteceu uma situação muito desagradável, que eu não gostei de ver aquele negócio, de levar uma situação até o último segundo e depois você dá uma resposta que ninguém espera, entende? A gente está falando de um programa, uma experiência séria para os adultos, não é para os moleques, não é de criança essa experiência. Então, você sabe que você não está pronto, você sabe que você não vai casar, isso não vai acontecer uma hora antes do altar ou cinco minutos antes do altar. Isso vai acontecer durante a convivência, você vai sabendo se você vai conseguir casar ou não. Eu acredito que as pessoas têm que deixar bem claro, pelo menos o casal entre eles, tem que deixar bem claro. eu falo, cara, gosto de você, gostei da experiência, mas não dá para a gente casar, eu não estou pronto. Para a pessoa não sair na surpresa aí no altar, sabe? No nosso caso, não foi assim, todo mundo já sabia. E chegamos no altar, perguntaram para mim. Infelizmente, primeiro perguntaram para mim, e eu dei a resposta, não. E isso já também virou um motivo de julgar. Ah, o homem falou não no altar. Não pode, o homem tem que sempre levar não no altar. Cara... Cara, que merda! Que julgamento, cara! Eu até preferia ela falar não primeiro, porque... Já acabava. Já acabava, não ia sobrar para mim. Mas acho que pela estratégia, é lógico. Porque é reality, cara, tem. Reality tem que acontecer de um jeito polêmico. É lógico. Porque ninguém vai assistir. Se não acontecer do jeito polêmico, não, ninguém não vai assistir. Vai ficar chato. Vai ficar chato. Vai ficar chato. Ah, só tem casal bonitinho, todo mundo casar. Não. Tem que ter casal que é engraçado, tem que ter casal que... Se apaixona, se separa. Tem um casal que não se apaixona, depois casa. Tem que ter todas as situações, sabe? Agora, se todo mundo for igual, não ia ter graça. É engraçado, né, Chay? Você falando disso, o quanto a gente realmente julga o outro, às vezes nem pelo que ele é ou pelo que ele aparenta ser, pelo que a gente acha. A gente acha. 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 Achismo. Achismo. A gente julga as pessoas pelo achismo. E aí coloca isso como uma verdade absoluta. E assim, cara, eu odeio o Chay, porque o Chay falou não no altar. Não, ele não falou não no altar. Ele, ele, ele... No convívio, ele já falou que não queria. Mas a galera não sabe disso. Não sabe. E é muito mais fácil eu te julgar pelo aquilo que eu acho. Exato. E ó, tô aqui na varanda. Porque, acho que porque... Alguém postou esses dias o BBB, os realities e tal. Porque a galera, a... As pessoas, de uma forma geral, gostam de cuidar da vida do outro. Sim. Ponto. Então, você gosta de saber o que tá acontecendo. Caraca, é treta. Ai, é amor. É, não sei o quê. Ah, o cara bebeu e caiu. Nossa, vomitou. A galera quer ver isso. E aí julga. E aí cria-se, né? Um rótulo daquela pessoa que, na verdade, ela não é. Não é. E você não dá chance de conhecer pra saber quem é a verdadeira pessoa que tá atrás daquele lá. Isso é pior. As pessoas não dão chance de conhecer a verdadeira pessoa. Muitas... Assim, aí eu entrei na fazenda. Na fazenda, muita gente mudou opinião sobre mim. Então, mas quando... Primeiro, quando você sai do casamento às cegas e vai pra rua... Aham. Você sentiu uma... Um pré-conceito, um pré-julgamento, assim, da galera. Olha lá e fala, caraca, esse é o cara que falou não. Nossa, a menina falou não sei o quê dele. O problema não foi isso. O problema, sabe o que foi? O problema foi o lance de... Minha ex falando que eu não dei atenção pra filha dela. Aí eu pego esse lado das mães que, tipo... Mãe solo. Que, tipo, tem uma filha ou tem um filho que... Aí elas não conseguem se relacionar com o homem porque não aceitam a criança. Então, começar a apertar isso, que realmente não existiu também. Vou falar pra vocês todos mais. Eu já falei isso, vou repetir de novo. Faz dois anos. Faz um ano que já passou o lançar o nosso reality. Falei isso já uma vez, vou repetir aqui. Se eu não queria me relacionar com uma mãe solo, eu já não ia aceitar ela lá nos cabines. Eu ia excluir ela. Porque eu já sabia que ela é mãe. Eu já sabia que ela tem uma filha. E ninguém dos outros homens quis ter relacionamento com nenhum mais solo. Tinha dois mais solos e nenhum conseguiu... Fora ela, né? Era três. Outros dois não conseguiam se conectar com ninguém. E ninguém colocou a Prado no... E ninguém colocou... Ninguém dos outros homens... Eu não tô falando que outros homens são culpados. Eu tô falando o que eu vivi, o que eu fiz. Eu também podia... Eu podia cancelar ela, não colocando a minha lista. Porque eu já sabia que ela é mãe solo. Então, se existia... Se eu era uma pessoa que não gostaria, eu não queria me relacionar com uma mãe solo, eu simplesmente excluía ela. Então, parem de me julgar por isso. Porque é muita gente... Cara, a maioria das pessoas... Minha ex-mulher tinha uma filha. Minha ex-namorada também tinha uma filha. E a Ana Prado também tinha filha. Nunca tive preconceito com a criança. Esses dias eu fiquei com uma moça. Ela falou pra mim... Xai, você gosta de criança? Falei, cara, eu amo crianças. Eu tava com a Nanda. Sabe Nanda? Nanda Terra também participou do reality com a gente. Ela tem filha agora. Ela teve filho. Eu tava com um benzinho aí no meu colo. Eu, adeus, sou o tio babão. Aí ela tava brincando e tudo mais. Aí tinha uma moça lá. Aí a gente se conheceu, conversamos. Aí ela falou... Ah, você gosta de criança? Eu falei, não, eu amo criança. Ah, você não tem problema relacionar com mãe solo? Eu falei, não, nunca tive esse problema. Aí ela falou, eu sou mãe solo. Eu falei, nossa, que legal. Falei, assim... Ela mostrou fotos dos filhos dela e tudo mais. No final da nossa conversa, ela falou, cara, eu te conheci pelo casamento das cegas. Eu sou mãe solo. Eu tive um julgamento. Eu achava que você é uma pessoa escrota e que eu não gosto de, tipo assim, se relacionar com uma mãe solo. Ficaram nunca isso e para mim nunca foi problema. Só que as pessoas caem... Aí ela pediu desculpas para mim. Só que as pessoas começam a me julgar por coisas que minha ex fala. E tá tudo bem. Pra quem... Vai chegar um momento que é... Se Deus quer alguém entrar na minha vida e mudar o pensamento dela sobre mim, essa pessoa entra na minha vida sem julgamento, vai mudar o pensamento sobre mim e tá tudo bem. Eu não vou tentar entrar no... Tipo assim, na TV e tentar mudar a minha imagem ou vir aqui no podcast e mudar a minha imagem. Eu falo quem eu sou. Tem pessoas que vão mudar o pensamento sobre mim e tem pessoas que continuam pensando na mesma coisa. Essa é a merda. E para mim, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas por que julgar, né, cara? Não tem sentido. Não faz sentido. E tem um pouco disso também, né? Eu acho que a gente viu isso em alguns outros realities com o famoso cancelamento e tal. Logicamente, dentro de um programa de TV, dentro de um caráter psicológico, fechado que for, tem tudo isso que interfere, mas tem também uma questão que, sei lá, mostra 20 minutos por dia de 24 horas com uma edição que você monta o que você quer daquela pessoa. Óbvio. Você tem dia bom e tem dia ruim. Caramba, o Shai derrubou o copo. Olha como ele é agressivo. É agressivo. Não, mas eu derrubei porque eu tropecei. Não, mas na conotação vai mostrar que ele jogou e que ele é agressivo. Sim. Então assim... A edição pode interferir muito nisso. Muito. Muito nisso. E assim, eu não vou falar que a edição fez bastante isso ou não. Eu acredito que talvez a edição poderia ser melhor, né? Mas é o meu ponto de vista isso. Do casamento das cegas, depois que acabou e você assistiu, enfim, alguma outra menina te chamou mais e falou assim, nossa, deveria ter ido falar com ela que eu ia achar que me dá bem. Não. Ou não? Não teve nenhuma conexão assim? Eu conheço todas as meninas, virei amigo de todas, amigo de todas delas. Engraçado. As meninas que eram amiga dela, tipo, me odiava, hoje são minhas melhores amigas. Olha que legal. Sabe por quê? Por conhecer o verdadeiro Shai? Conhecer o verdadeiro quem eu sou, entendeu? E eu fico muito feliz por isso. Por isso que eu não tento mudar a pensamento. O dia que é... Engraçado. A gente fez uma festa. Aí tinha todas as meninas e todos os meninos. E as meninas tinham... Cara, parecia... Dois pontos de imã, sabe? Iguais de imã. Aonde que eu ia, as meninas iam afastar de mim. Sei lá. Parece que eu... Tinha medo de mim. Não sei. Aí duas delas tomaram coragem para vir perguntar de mim. Quem eu sou? Se realmente eu sou escroto? Se realmente eu sou uma filha da puta? Aí as meninas perguntaram para mim. Estava a Pamela e estava a Priscila. Elas nem apareceram, porque tinha 16 participantes, né? Elas não apareceram muito. Porque elas não foram para a fase final. Elas chegaram e me falaram assim... Shai, pô, você parece gente boa. A gente está observando você. Mas você realmente fez isso? Você fez aquilo? Aí começaram a listar para mim tudo aquilo que elas achavam que eu fiz. Porque elas ouviram que eu fiz essas coisas, né? Aí eu falei para elas... Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou falar... Não adianta eu falar quem eu sou... Se eu fiz ou não fiz. Porque minha palavra fica contra a palavra da pessoa que falou essas coisas para vocês. Só vou falar uma coisa para vocês. Tenta não me julgar e me conhece. Primeiro me conhece, depois tira a sua conclusão. Dito e feito. Vê quem elas são. Hoje são minhas melhores amigas. Minhas maiores defensoras. Minhas anjos da guarda. Quando eu estava sofrendo na fazenda, elas foram me defender. A Luana, a Nanda, que também foram para a fase final comigo. Viraram minhas melhores amigas. Me defenderam demais. Então, assim... Isso que é legal. Quando as pessoas te julgam e quando conhecem quem você quer, a verdadeira o Shai, o verdadeiro o Edu, aí a pessoa muda o pensamento, aí a pessoa vira fiel. Aí a pessoa vira amigo ou amigo de verdade. Porque eu falo assim, cara, esse cara foi muito gente boa, eu errei e agora eu vou compensar, sabe? Aquilo julgamento. E isso acontece muito para mim e não tento mudar o pensamento de ninguém. Mas não pode. Tem uma historinha que eu conto assim, Shai, que fala assim, quando você bebe uma água aí. Sei lá, no mercado, nas lojas, no comércio, onde for. Quando entra uma pessoa nova para trabalhar, enfim, ou numa escola, enfim, a galera já julga e fala, nossa, esse aí não vale nada, essa aí, nossa, é mau caráter, esse aí não sei o quê. Só de olhar, você já traz um raio-x e fala, epa, não fui com a cara dessa pessoa. Aí passa uma semana, um mês, três meses, você fala assim, viu, você não quer ser minha madrinha, meu padrinho de casamento? Pensar que eu não gostava de você e agora eu gosto tanto? Porque se permitiu conhecer. Mas julgar é muito mais fácil, ainda mais em mídia. Você abriu um teto absurdo, né? Abriu para todo mundo ver e saber. E para quem quer ser influenciador, para quem quer ser conhecido, famoso, vou deixar um recado aqui para vocês. Você tem que aguentar ser julgado. Você pode ser anjo, anjo, você vai ser julgado. Então, no começo eu não aceito, ah, não, eu vou ter que mudar isso, eu vou... Chegou um momento, falei assim, sabe o quê? Desculpa a palavra, foda-se, fazer o quê, cara? Deixa eu falar. Eu sou essa pessoa, deixa eu falar. Eu não posso ser amigo de todo mundo, eu não vou ser amigo de todo mundo, não posso agradar todo mundo, eu não vou agradar todo mundo. E está tudo bem. Quem gostou de mim, gostou. Quem não gostou, é ciência, né? Fazer o quê? Obrigado. Obrigado. Entre acabar a temporada na Netflix e te chamarem para a Fazenda, foi quanto tempo? Um ano. Menos de um ano, dez meses. Você, cara, cansei de reality, te chamo, você vai de novo? Que eu falei, eu sou louco. Você é louco. Eu sou daquela ideia de experimentar, 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 experimentar e aprender e aprender. Você chama para o BBB, vai também. Oi? Você chama para o BBB, vai também. Ah, eu, óbvio. É, vai falar, é fácil. O Boninho, ó, tem que... O Boninho também tem que mudar o pensamento dele de... Porque o Boninho não chama ninguém dos outros realities, da Fazenda, né? Vamos mudar isso, Boninho? Vamos mudar. Vamos mudar. Você não vai casar lá, né? Galera, não. Não. No BBB? É. Não. Tive uma menina lá, legal. Gente, faz um casamento às claras no BBB. Olha aí, cara. 24. Cara, é uma mistura de vários realities e uma loucura da Fazenda. Eu vou levar lá. Imagina que é uma mistura isso. É uma coisa, um combo perfeito para um reality, Taiki. Que louco. E aí você chega na Fazenda como, cara? Cara, foi assim. A minha melhor amiga, Carol, ela ama Fazenda de paixão. Aí ela começou a falar para mim, Shai, você tem que ir para a Fazenda, você tem que ir para a Fazenda. Falei, cara, sei lá, não sei se é meu perfil. Não sei se ainda é hora de participar. Só que a gente conversando muito, eu falei, cara, sabe o quê? Vamos, bora. Vamos correr atrás, vamos ver. Aí a gente começou a correr atrás de alguns contatos, de produtores, de amigos, sabe? Que a gente ia dar TV, sabe? Então vamos ver quem está trabalhando no casting e tudo mais. E ela achou um amigo e mandou um media kit, né? Aí esse amigo, ele falou que vai ver, que vai fazer para a gente. E foi, conversa morreu aí. Aí um dia eu sonhei que eu estou na Fazenda. Cara, eu estava com roupa da Baia e o sonho era muito real. Sabe aqueles sonhos que parece que você estava lá? Era real, real. Ah, isso é um sonho. Não, exato. Não era, era real mesmo. Era real, meu. Estava vivendo mesmo. Aí eu sonhei que eu estava com roupa da Baia, estava na Baia, no meio do... Tipo, estava cavalo lá e não conseguia enxergar bem o cavalo, mas estava perto de um cavalo. E eu estava na Baia. Aí eu acordei dia seguinte, chamei Carol. Carol, pelo amor de Deus, mano, eu sonhei que eu estou na Fazenda. Era muito real. Aí eu falei, sério, sério, então vai acontecer, vai acontecer, vamos jogar energia para o universo, vamos jogar, vamos jogar. Aí eu falei, e fazia cinco anos que eu não visitava a minha família. Falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Falei, eu vou pegar a passagem já para a semana que vem, vou visitar a minha família. E se eles me chamaram, bem, se não me chamaram, eu já vou visitar a minha família também, já vou voltar com energia renovada. E se eles me chamaram, vou entrar no reality com energia renovada. Cara, dito e feito. Eu estava no Irã, aí me ligaram, falaram que você foi aprovado pela primeira fase. Aí vamos fazer as entrevistas. Eu fiz todas as minhas entrevistas, estava no Irã. Foi aprovado, cheguei no Brasil desde dias antes da Fazenda, me arrumei minhas coisas, fiz os exames e tudo mais e me confinei. Foi. Muito louco. E você conhecia a galera? Parte da galera ou não? Não, eu não conhecia. Eu conheço mais pessoas da TV. Na Fazenda entrou mais pessoas, influenciadores, não entrou ninguém. Ou entrou, tipo, sou o Irã e o Babi, que são atores, atriz e ator. E o resto era o influenciador digital. Pelé, que é cantor. E só. E a Tati Zayki, cantor. O resto era influenciador. Eu não conhecia ninguém. Eu conheço mais apresentadores, porque eu vivi mais nesse meio de apresentadores de TV, atores. Mais apresentadores, porque eu fazia merchan, então eu conhecia bastante apresentadores. E aí, o confinamento de uma fazenda para um casamento às cegas, qual a diferença psicologicamente? Fazenda é mais punk? Pré-confinamento ou confinamento? Ou confinamento. Ou vivência. Vivência, é. Não se compara. Não. Não. Duas propostas totalmente diferentes. Perfis dos participantes totalmente diferentes. Pensamentos totalmente diferentes. Lá no casamento às cegas, você pensa em casar, então você não pensa em ganhar algo. Ganhar uma disputa lá na fazenda. Não tem primeiro, segundo. Todo mundo ganha. Exato. Todo mundo ganha. Você entrou lá para casar. Então, o seu prêmio é casamento. Acabou. Agora, na fazenda, não. Você tem que tentar criar motivos e, como fala, você tem que ganhar disputas para eliminar seu concorrente. Pode ser meu irmão. Igual o Irã. Eu e o Irã, a gente conversava, a gente sempre tinha esse papo aí. A gente é irmão, irmão muito. Gente, desde o primeiro dia, a gente virou muito amigo. Tipo assim, eu abri meu olho, estava Irã. Ele abriu o olho dele, estava eu. Oi, tudo bem, tudo bem. Qual é o seu nome? Irã. Aí, eu falei, caralho. O nome da minha terra. O seu nome é o nome do meu país. Aí, eu falei, como assim? Você é iraniano? Eu sou iraniano? Aí, a gente virou amigo. Bateu, bateu muito. Até hoje, tipo assim, a gente virou amigo de paixão mesmo. Muito amigo. Aí, a gente ficou muito amigo. E a gente falava sobre isso. Falou assim, cara, vai chegar uma hora que você tem que me eliminar e eu vou ter que te eliminar. E a gente não vai ficar chateado. E, cara, eu vou falar uma pessoa. A pessoa mais madura, mais com cabeça boa, que teve lá foi Irã. Tipo assim, não, cara, beleza, entendo. É uma dinâmica, é um jogo. Relaxa, pode me tirar, eu posso te tirar e está tudo bem. E a gente ficou, como o nosso pensamento era muito igual, cada vez mais a gente ficou mais amigo. Entendeu? Ficamos muito amigos. Aí, eu fundei o Grupo B, que é o nosso grupo que, graças a Deus, um dos nossos candidatos ganhou. Fundei o Grupo B, que estava o Alex com as meninas, o Irã, meu amigo. A Débora, que estava assim, brigava com a Deolane, só que eu não queria entrar no nosso grupo. Ela não queria ter grupo. Aí, eu convenci a Débora, a Babi também, que a Babi, Irã e André eram amigos. Só que o André estava puxado mais pelo lado do Grupo A. E a Babi estava mais minha amiga, que a amiga da Deolane. E o Irã, meu brother. Aí, então, comecei a juntar essas duas pessoas comigo, porque o André, o Javier Perdido, sempre falava para o André. André, eu lancei um livro, eu escrevi no livro, autografei para ele e escrevi isso no livro. Eu falei, André, sempre falei para você, no jogo a gente é adversário, mas lá fora a gente vai ser amigos. E dito e feito, a gente é amigo aqui fora, mas lá no jogo eu vi que ele tomou um rumo diferente que o nosso. Então, eu me aproximei mais com a Babi, assim, cada vez mais. O Irã, meu irmão. As meninas com o Alex também eram meus amigos. Então, eu falei assim, cara, para a gente ganhar esse lance, a gente tem que ter um grupo. Eu sei que é um jogo individual. Eu sei que é um reality individual. Mas, até um certo ponto, a gente tem que unir o nosso grupo para a gente conseguir eliminar um outro grupo. A hora que a gente eliminar um outro grupo, a gente consegue jogar com mais facilidade entre a gente. Porque o nosso grupo e grupo A, grupo B e grupo A, tinha muitas diferenças de valores, de pensamentos. Não todo mundo do grupo A, porque tem umas pessoas do grupo A que a gente até gosta. Tipo o André, um exemplo. Ele depois mudou de grupo, né? Mas a gente tinha muitas diferenças de valores, de pensamentos e energia no batia. Então, nós formamos o nosso grupo e cada vez mais eu apertei essa tecla. Falei assim, gente, a gente tem que ser cada vez mais unido. E eu colocava isso na cabeça deles. Vocês têm que entender um poder que sempre vai ficar para a gente e não vai rodando, é o poder do nosso grupo. Ser unido. Porque o poder do Lampião, poder de fazendeiro e qualquer poder é rotativo. Vai mudando de pessoa para pessoa. Mas do grupo não, né? Do grupo não. Quando você tem um grupo unido, você tem vários soldados atrás de você. Você tem eu como soldado e eu tenho você como soldado. E assim vai. E a força aumenta. E a força aumenta. E fora disso, a pressão psicológica diminui. Porque você tem pessoas de confiança que compartilham os seus sentimentos, o que você pensa. Você cria uma intimidade, você cria uma família. Então convivência até fica mais fácil para você, enquanto você tem um grupo. O ser humano nasceu, vem para esse mundo com esse sentimento dentro de sociedade. Tem que viver dentro de uma sociedade. Um ser humano sozinho, com certeza, pode ter certeza que tem algum problema aí dentro. Dentro dela. Porque ninguém, se você é um ser humano, você não consegue viver sozinho, sozinho, isolado num canto. Entende? Exato. Ser humano vem para esse mundo. Você pode ter um círculo de sociedade de amigos pequeno, mas você precisa. Isso é necessidade de ser humano. Entende? Então, quando você entra num reality, tipo a fazenda, você tem que entender. O que você está fazendo? Se você cria um grupo, cria um círculo de amizade com as pessoas mais próximas de você, não é que você está criando um grupo para acabar com o jogo, não. Porque é uma necessidade sua que seu corpo, seu pensamento manda em você para você se relacionar mais com algumas pessoas, mais com outras menos. Entendeu? Isso é necessidade do ser humano. E criamos grupo e cada vez mais ficou mais forte. teve os momentos de fracassos que as pessoas queriam sair do grupo. Ah, eu não quero continuar no grupo. Por exemplo, a Débora não queria continuar no grupo. A gente conversava com a Débora. Pelo amor de Deus, fica aqui com a gente. E, assim, o Irã, chegou um momento que, tipo assim, ah, cara, eu não aguento mais esse negócio de grupo. Porque dentro do círculo de amizade também acontece as divergências, discussões, sabe? E, gente, eu falava, cara, está tudo certo. Gente, cada um tem uma opinião diferente. Se a gente está discutindo, não é porque a gente não se gosta, porque a gente está errado. Porque a gente é ser humano. Ser humano, cada um tem um pensamento diferente. E o certo é a gente juntar os pensamentos, chegar a uma conclusão e agir. Pronto. Perfeito. A gente é uma estratégia. Dentro da nossa estratégia, qualquer opinião é bem-vindo, desde que fica dentro da estratégia. E meio que a gente... Eu meio que liderava isso, tentava juntar a galera, puxava isso, não deixar as pessoas escaparem. E, graças a Deus, foi fluindo e chegamos até o final. Portanto, que chegou duas pessoas do nosso grupo até o final. Você ficou quantas semanas? Eu fiquei um mês e meio. Um mês e meio. Tenso. 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 Cara, a pressão estava tudo em cima. Eu fui a pessoa mais perseguida desse halit. Ontem estava um assessor comigo, eu falei assim, cara, coitado do Chai. O Chai foi mais perseguido, mais injustiçado nesse negócio. Foi expulso. Cara, eu vivi... Em um mês e meio, eu vivi tudo que era para viver na fazenda. Eu vivi baia, eu vivi prova de fazendeiro. Eu ganhei fazendeiro, virei fazendeiro. Eu vivi expulsão, eu vivi briga, eu vivi tudo. Tudo que você podia imaginar lá na fazenda. Lampião, tudo. A perseguição, votação, todo mundo casa contra mim, todo mundo estava contra mim pelo lado deles. Era muito louco. Cara, nunca vou esquecer. Um dia de votação era grupo A, todo mundo votou em mim. E o Irã ainda não tinha decidido vir para o Grupo B. E o Grupo B votou todo mundo no Tiago. E o Irã estava com o Lampião e ele tinha um poder. Ou você fica com R$ 5.000 e seu voto vai valer um. Ou você perde R$ 5.000 e seu voto vai valer dois. Só que se ele aceitava R$ 5.000 e o voto dele valia um um, ele votava no Tiago mesmo assim, eu e o Tiago iam empatar pelas votações. E quem ia desempatar ia ser fazendeiro. E fazendeiro era do Grupo A. O Irã abriu mão de R$ 5.000. Só para ter peso dois. Só para ter peso dois. De tirar. E mandou o Tiago, votou no Tiago e tirou o Tiago. Cara, aquilo lá, eu falei, mano, eu falei, cara, eu fui lá, abracei e falei, cara, eu agradeço Deus por ter colocado você na minha vida. Porque assim, cara, a gente, nesse dia o Irã mostrou realmente ele é um amigo fiel. Um amigo fiel, o caráter dele e o quanto ele gosta de mim, sabe? Eu nunca vou esquecer. E eu falei, deixei isso bem claro para ele. Falei, cara, nunca vou esquecer disso. Pode ter certeza que eu vou tirar de mim. Ah, então numa situação que você tem que tirar de você. Eu tiro de mim e dou para ele porque ele mostrou isso para mim. E eu vou ser recebido com ele. Hoje em dia a gente é muito amigo. O que eu preciso, ele faz para mim. O que ele precisa, eu faço para ele. E eu sou cupido dele com a Babi, né? Eu sou cupido e padrinho dele. Você mudaria algo na postura do Chá e na Fazenda para ficar até o final? Ou o que você fez tinha que ser feito mesmo? Eu não me arrependo em nada. Eu fiz tudo o que eu deveria ter feito. Agora, eu estava pensando nisso ontem. Ontem não, essa semana. Na hora da minha volta, na hora que eu votei da votação de Roça, talvez eu pularia na piscina. Eu comemorei sozinho lá no Coiso. Eu entrei lá, comemorei com meus amigos. Só que assim, eu sabia que o Grupo A, eles não vão gostar. Eles vão querer para cima da gente. Porque isso era sempre. Sempre o nosso comemorações incomodava eles e eles partiam para cima da gente. Duas, três pessoas específicas dele. Tipo, era Tiago e Vini, não gostava. E eles partiam para cima da gente. Então, talvez eu fale assim, cara, sabe o quê? Eu vou comemorar a minha volta sozinho. Só que eu sou do mundo de esporte, cara. Eu sou do mundo... Você gosta do grupo. Você gosta. Eu gosto de grupo, eu gosto de calor, eu gosto de gritar, eu gosto de mostrar que eu ganhei, sabe? Bater no meu peito. Então, eu sou do esporte. E no esporte é assim, cara. No esporte você luta, luta, luta. Na hora que você ganha, você vai ganhar, caralho, sabe? Você quer mostrar. Mostrar para a plateia, mostrar para o adversário que você... Ganhou. Ganhou. Entendeu? Porque você lutou para aquilo. Entendeu? Então, eu sou assim. E eu sou muito fã do... Do... Do Kobe Bryant. Esse negócio aí está apertando o meu ouvido. Quer tirar? É, não é mais... Já coloquei embaixo. Ah, é verdade. Deixa eu puxar aqui um pouco. Ah, então. Ótimo. Agora ficou bom. Aí, ó. Aí... Agora ficou bom. Você deveria ter falado, né? Porra. Aí... Meu ídolo é Kobe Bryant. E ele é muito assim, cara. Ele é uma pessoa que... Faleceu, né? Ele era uma pessoa assim. Ele treinava, treinava. E na hora que ele ganhava, ele mostrava. Falei assim, cara, eu sou eu. E ele não... Isso não é porque ele é soberba. Não. Porque ele sabia quem ele é. Ele sabia o que ele passou. É. Você lutou para aquilo. Então, se você lutou para aquilo e você ganha uma luta, você tem que comemorar, tem que mostrar. A gente fala muito disso. A galera não comemora nada. Exato. Não comemora nem pequena vitória, nem grande, nada. Tem que comemorar. Seja pequena. Exato. Pequena, grande. Você tem que comemorar. É isso. E... Como eu vim desse mundo, eu fui lá, comemorei com meus amigos. Só que... O maluco vem, partiu para cima de mim e aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Empurra, empurra. Empurra, empurra. Aí ele vem com a garrafa para cima de mim. Não encostei. Se vocês trazeram um vídeo que eu encostei nesse menino, eu tiro o chapéu para vocês. Não encostei no menino. Ele vem com a garrafa. Eu defendi meu rosto. Aí ele bateu em mim. Só que pela câmera que eu ficava atrás dele, quando ele dá uma tapa na minha cara, ele fica meio desequilibrado. Nesse momento, o pessoal vai... Aí ele vira... Aí ele bateu em mim. Só que é de câmera lateral, você vê que eu nem encostei nele. Eu só defendi meu rosto. Aí tem os análises. Sabe Ricardo Ventura? Sim. Meu amigo, um beijo para você, Ricardo. Gente fina demais. Ele fez uma análise também sobre essa situação desde o começo até o final da confusão. Da minha entrada, que eu vou comemorar com meus amigos, o Thiago sai da outra ponta da sala, corre no meio da gente. Tipo assim, a gente está em um círculo de amigos fechados. Ele vai entrar no meio da gente, começa a botar dedo na minha cara, começa a brigar comigo, começa a empeitar, empeitar, empeitar. E até o momento que ele vai... Aí cuspe na minha cara três vezes. Isso também mostra a educação dele. Ele mostra a índole dele, quem ele é. Ele pode... Ah, mas no momento de calor. Cara, no momento de calor, você pode... Mas algumas atitudes... Não condiz, né, cara? Não condiz. Sabe? Algumas atitudes vêm da índole da pessoa. Sabe? E venho, cuspe na minha cara, depois venho com garrafa para cima de mim e foi uma reação automática do meu corpo defender meu rosto. E eu fui expulso junto com ele por motivo que até hoje eu não sei, mas o motivo era da diretoria. A gente respeita. E eu saí de lá. E foi bom para mim, cara. Muita gente... Mas você sai com uma sensação de cancelado? Não. Da Fazenda, não. Da Fazenda, não. O julgamento pós-Fazenda não foi o mesmo pós-Casamento das Cegas. Depois da Fazenda, muita gente que me julgou errado pelo Casamento das Cegas me abraçou. Me abraçou, pediu desculpas para mim. Recebi muitas mensagens de carinho. Muita gente me abraçou. Brasil me abraçou porque eu estava sendo perseguido lá e saí daquilo jeito péssimo lá da Fazenda. E eu me senti injustiçado. Muita gente se identificou comigo, se sentiu injustiçado. E estamos aí. Estamos que estamos. Que demais, cara. Que loucura, mano. Foi. Que loucura. Eu acho que se o Brasil lançar mais reality, tem que pôr o Shai, não importa qual, porque é muito louco. Você vai virar um... Como se fala? Um Guinness. Um recorde Guinness. Esse daí está com... Eu acho que é o Bill Araújo. Ele participou de vários... Vários, né? Ele viveu de reality, né? Vocês conhecem o Bill? Ele fez No Limite. Fez BBB, fez Fazenda. É isso, esses três, eu acho. Ele é da Record também. O Shai, agora falando um pouquinho disso, desse julgamento, que eu acho que é muito legal a gente falar isso pra sociedade também. Quando você fala, somos formadores de opinião, ou influencer, ou o que for. Sim. Eu acho que a gente tem que ensinar também muita coisa. Sim. Qual a grande lição, assim, pro Shai, em relação a julgamento, ou preconceito, ou retaliação? Pensando na sua trajetória de vida mesmo, de sair de um país, vir para um outro, que te abraçou, enfim, tal. Mas talvez que em alguns momentos também teve julgamento. Seja o julgamento, sei lá, de um cara que tem uma loja de colchão, seja o julgamento de um cara que é um artista, seja o julgamento do cara que disse o não, o julgamento, de novo, do cara que brigou e não brigou, o cara que foi expulso, o cara que está dando a cara a tapa e mostra, o cara que, enfim, que não tem medo de falar de maneira alguma, ser um cara corajoso pra cacete. Mas esse lidar com esse pré-julgamento, com o preconceito, na vida do Shai como um todo, já faz parte ao ponto de você ignorar, como você disse, mas como que você enxerga esses julgamentos, até para a molecada que nos ouve, enfim, tal, que estão sendo julgados agora, ou alguns com medo de ser cancelados, ou porque não pode ter a sua personalidade, a sua forma de ser, enfim, como que o Shai fez isso, cara? Sim. Bom, é... aquilo que eu falei, as experiências ajudam a gente a evoluir. E todas as experiências, com certeza, já vêm com o julgamento. Pode ter certeza. Para bem ou para mal, vai vir com o julgamento. Então, quando você vive uma experiência, você tem que enxergar aquela experiência como uma evolução na sua vida. Que aquilo lá vai fazer você evoluir. e toda a evolução, todas as experiências têm um julgamento na consequência. E você tem que se preparar para isso. Então, se você é uma pessoa que está sendo julgada, que você é uma pessoa corajosa, que está dando cara a tapa, que você está sendo julgada pela sua própria família, que aconteceu para mim. Minha própria família me julgou muito, porque quebrei muitos tabus. Se você é uma pessoa que quebra tabu, você vai ser julgado. Pode ter certeza nisso. Se você quebra tabu, você vai ser julgado. Se você é uma pessoa que muda do seu país, você está em qualquer país que você está aí, está me vendo agora. Se você é brasileiro, está morando em outro país, você sabe que você está sendo julgado, você está sofrendo com xenofobia e julgamento. Lembre de uma coisa. Use esses julgamentos para se fortalecer. para focar mais no seu objetivo, porque é assim que você cresce. Não deixe o julgamento te abalar, não deixe o julgamento te tirar a sua atenção pelo seu objetivo. Se você tem um objetivo e você tem consciência limpa que esse objetivo é um objetivo limpo e do bem, foca naquilo e não deixa ninguém e nem um julgamento te tirar o seu foco. Pode ter certeza, assim que você vai evoluir, você vai crescer e vai olhar para trás. Você vai ter orgulho de você e bate no seu peito. Fala assim, esse cara sou eu, eu lutei e eu consegui. É assim que funciona. Olha aí, é isso aí. Show de bola. E aliás, você falou agora uma frase do Roberto Carlos Cantor. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, exatamente. Voltamos ao Roberto Carlos do início do bate-papo. Eu sabia que ia ter alguma coisa, do Roberto Carlos ainda, cara. Exatamente. Você vai falar, esse cara sou eu. Oxai, o que está por vir aí agora? Cara, esse ano, eu acho que esse ano vai ser um ano muito importante para mim. Acho, não tenho certeza que esse ano é muito importante para mim. Estou com os projetos. O projeto do talk show, que acabamos de falar nos bastidores sobre, eu vou ter um talk show. Estou na fase de só acertar o lugar aonde que a gente vai executar esse talk show e vamos começar já esse ano. O projeto se chama Chá com Chá. Chá com Chá. É muito gostoso. Onde que a gente serve um chá para o nosso convidado. E tem umas perguntas picantes aí para o convidado. E tem algum a ver com chá, tá? Mas não vou falar para vocês como que funciona. Eu quero ir na estreia na plateia, tá? Eu quero ir na estreia na plateia. Com certeza. Vai ser convidado. O convite já está aqui para você. Você vai lá. Eu quero ir lá na estreia. Eu te cobro, viu? Mas vou mesmo? É. Mas é lógico. E vou tirar meu DRT. Legal. Porque vem um cotado para alguns projetos de TV. Então eu preciso de DRT. Então eu vou tirar meu DRT. Eu quero ser muito um apresentador. Não sei. A galera gosta de um apresentador gringo ou não. Mas para um jeito diferente eu acho que a galera gosta. De gênio? De gênio em cima do tapete? Não, vai ser de chá com chá. Eu vou servir um chá. Eu vou com chá. Com chá. Projetos que... Para vir... É esse o chá com chá que é tipo assim quase está tudo certo. E as marcas que querem também vincular alguma coisa com a sua imagem? Eu já tenho esse ano uma marca já exclusiva. Já fechei um contrato. Estamos conversando com algumas marcas, né? Um rede de restaurante. Legal. Qual restaurante? Qual rede de restaurante combinaria comigo para eu fazer propaganda deles? Se eu for lembrar do gênio eu vou para o Habibs. Aí. Não sei. Não, não. Eu só queria fazer um enquete. Habibs. Habibs. Não foi eu que falei. Resposta do público para vocês. Se vocês querem um cara de propaganda com o Zé. Já era. Bibi Esfirra. Bibi Esfirra Chai. Eu vim com o tapete voador com Esfirra Chai. Sacanagem. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Que legal, cara. Eu já também tenho uma linha de beleza. Chama Shake Barber. De cabelo que eu vou te mandar. também. Tenho cabelo. Tenho cabelo. Tenho cabelo. Tenho cabelo. Tenho cabelo. Vou te mandar também. Que mais que temos? E é isso, cara. Focar agora esse ano. Estou pensando de montar um novo empreendimento. mais para o final do ano. Oh, grande acontecimento. Esqueci de falar para vocês. Escrevi meu livro. Meu primeiro livro. Cara, é um livro fantástico. Deveria ter trazido para vocês. Como chama? Chama A Virada de Chave. Eu conto um pouquinho sobre a minha história. Um pouco só. E eu falo das técnicas de linguagem corporal que eu usei na minha vida no dia a dia para conseguir me destacar tanto na vida empresarial quanto na vida pessoal e artística. Afinal, o corpo fala, né? O corpo fala. Exatamente. Assim que eu conseguir me destacar nos dois realities de me conectar com as pessoas que eles também se destacaram porque quando você consegue ler as pessoas você começa a se aproximar com as pessoas certas. Não com as pessoas que não têm a mesma vibração que você. Primeiramente, você tem que se conhecer e depois E dizem que eu não sei se essa é o percentual mas dizem que 90% dos nossos atos a gente não percebe o que está fazendo, né? Não. Atos corporais. O corpo o 50 eu tenho essa pesquisa no meu livro 55% do que a gente quer expressar vem através do nosso corpo então 55% então o que você está falando o seu corpo já vai agindo vai mostrando então muitas vezes você mente só que seu corpo não mente entendeu? seu corpo não mente então se você aprender a ler o corpo das pessoas você vai começar a ter o mais sucesso na sua caminhada por isso que é muito importante a gente saber sobre linguagem corporal cara não precisa ser especialista não precisa ser um Ricardo Ventura na vida que o senhor fala sobre isso eu adoro esse cara beijo para você Ricardo mas todo mundo tem que ter uma noção sobre linguagem corporal para a sua vida cara para você conseguir se aproximar com as pessoas a gente usa muito mais o corpo né cara do que fala isso é automático automático aqui ó ligação direto com seu corpo o cérebro direto com o corpo então a boca ele pode mentir mas o corpo não mente então assim que você vai conseguir se destacar aí no meu livro eu falo da linguagem corporal na entrevista de emprego quando você está dando uma entrevista e a pessoa que está entrevistando você você consegue agradar a pessoa pelos gestos que ele faz se eu estou falando besteira eu consigo ver seus gestos então eu vou começar a te agradar e ir mudando os caminhos nas vendas a gente fala na entrevista de emprego nas vendas é super importante na hora de você vender algum produto é super importante você entender fazer a leitura do cliente que entrou na sua loja leitura do cliente exatamente é caso você vai entender de uma forma né exatamente e as vezes o gestual ele é a forma de conduzir se direciona a venda muito mais fácil exatamente a gente fala na hora de de quando que é você está entrevistando uma pessoa então você consegue ler a pessoa para ver se a pessoa está mentindo ou está sendo verdadeira com você no dia a dia também para os influenciadores quando você começa a gravar um stories e você quer conectar com o seu público então é importante a linguagem corporal para você se conectar com o seu público então nesse livro tem bastante capítulos que eu acho que são bem eficaz a virada de chave como que é a virada de chave vou te mandar vou te mandar como é o sobrenome Hagabin Hagabin isso Chayanne Hagabin Chayanne Hagabin isso e agora também fechei com uma editora grande vamos distribuir para o Brasil inteiro que legal cara esse ano foi um ano muito de sucesso para mim agradeço só eu posso agradecer a Deus só posso agradecer porque assim foi uma uma evolução depois da pandemia para mim tipo assim de zero a cem porque quebrei a empresa fase difícil amadurece né muito muito às vezes um pouco pela dor né sim as experiências que doem mais em você fazem mais você crescer é esse lance quando você vive uma experiência que está doendo muito muito e está sangrando você pode ter certeza depois vai vir uma evolução muito grande é também né Chayanne se for ver de empresário quase casou virou fazendeiro foi para a roça e é isso cara e é isso cara e é isso gente incrível a vida é intensa você tem que viver essa vida intensa você tem que viver você tem que aceitar essa vida assim porque tem muita gente que tem medo de se aventurar e não vive é bem isso você tem que quebrar esse medo porque o medo exato o medo bloqueia você o medo não deixa você mostrar seu potencial sabe o medo te isola o medo te tira da sociedade o medo te tira sua capacidade a partir do momento que você quebra esse medo quebra esse tabu tira esse medo de você e você começa a se aventurar pode errar pode ter várias experiências ruins mas essas experiências ajudam você a evoluir entendeu você tem que enxergar a experiência como uma evolução na sua vida falamos sobre isso hoje várias vezes xai você iria eu iria por alguns momentos eu me frustrei me frustrei por alguns momentos eu falei que não iria participar de um reality ou uma experiência nova eu falei sim mas no fundo no fundo eu sei quem eu sou eu sei que eu sou aventureiro eu sei que gosto de aventura e eu sei que as experiências e aventuras fazem eu crescer igual aquela história daquele daquele iraniano que veio pro Brasil né exatamente foi isso que me fez vir pra Brasil esse tipo de pensamento então eu acho as pessoas muitas vezes eles não vivem porque tem medo de dar errado cara você não tem que ter medo de dar errado óbvio que você não entra numa experiência pensando que vai dar errado né você pensa que vai dar certo vai dar certo vai dar certo isso que se deu errado corre a rota e vamos embora faz parte da experiência sim isso é evolução se você aprender tá porque tem muita gente que não aprende com o erro vai lá e repete o erro não você tem que aprender com seus erros é cabeçudice já né é tem povo cabeçudo tem demais mas tipo assim ah mas você participou de um reality não deu certo pra você se você viver outro reality você cabeçudo não gente é diferente eu vou aprender com meus erros com a experiência daquilo reality e vou aplicar no outro isso isso é evolução mas ninguém eu quebrei uma empresa eu aprendo os meus erros de uma empresa e não e vou acertar mais na próxima eu posso quebrar dez vezes mas uma hora vai dar certo entendeu é isso é o saber é o saber enxergar saber olhar pra trás e ver onde foi o erro tentar acertar de novo é errou vamos corrigir de novo o Walt Disney quebrou uma porrada de vez antes de montar a Disney como fala como fala Tiaguinho a gente não vai errar não a gente não vai errar não se a gente errar é isso a gente foi feliz e tentando acertar é isso é isso eu olho a música eu falo tudo é isso e todo mundo ama essa música é isso cara que prazerzaço te ouvir obrigado de verdade que energia boa é inacreditável assim o alto astral que você tem real mesmo tu é louco mesmo louco louco no bom sentido e eu vou me permitir falar isso que é a primeira vez que uma pessoa assume que é louco porque eu falava isso lá no começo do podcast lembra lá nos episódios eu tenho um amigo que mora na Austrália e ele fala assim Edu se você é chamado de louco ou se você é louco você tá bem na sociedade porque todo mundo que é normal esses são os verdadeiros loucos porque se você tá fugindo da regra um pouquinho ah você é louco ah você vai pro reality ah você é louco você vai casar em um mês ah você é louco você vem embora você é louco cara que eu seja louco pro resto da vida é isso e vamos ser louco eu quero ser louco pra esta vida nesse sentido porque eu sou louco acabamos de falar de todas as experiências que eu vivi e todo mundo fala pra mim você é louco você quer ir lá pra fazenda você é louco você quer casar você é louco você quer casar com uma menina no Brasil não é ser louco no sentido psiquiátrico é ser louco no sentido de ah você não tá fazendo o que todo mundo faz você tá fora do padrão do padrão de quadrado exato eu sou realmente fora de quadrado exato eu sou fora eu sou o velho negro da família eu sou louco da família e sabe o que acontece todo mundo me ama todo mundo ama louco sim porque você é feliz não é? porque você é feliz e faz o cara infeliz é isso cara vamos ser louco e essa vida é a gente vem pra aventurar e a gente tem que ser louco pra se aventurar sem machucar ninguém sem machucar ninguém sem machucar ninguém não faz mal pra outro cara tente sempre fazer bem pro próximo esse é segredo do negócio eu eu fui eu sou de uma família muçulmana eu fui religioso até meus 15 anos eu não tenho religião hoje porque cara eu vi que todas as religiões todas as religiões falam coisas bonitas e eles sempre falam que você tem que fazer bem pro próximo e todas as religiões falam que outra religião tá errado só que no final você vê que todas as religiões estão falando a mesma coisa e isso começou a não fazer sentido pra mim de ter religião aprendi uma coisa eu respeito todas as religiões todos eu sou evangélico sou católico sou judeu sou muçulmano eu tenho todas as religiões mas eu não não tenho religião defender uma ou atacar a outra exato é isso então é isso cara a gente tem que se aventurar nessa vida fazer bem pro próximo outra coisa quando você fazer bem pro próximo você vai tomar também no rabo tá você vai fazer bem vai tomar no rabo vai tomando vai tomando mas isso não vai ter que deixar você se abalar você fazer mal pro próximo continua fazendo bem isso eu falo sempre eu tenho uma torcida que a gente conversa tem os meus fãs e tudo mais de vez em quando eu entro na sala no twitter e converso com eles ah xai fulano te atacou falam mal de você vamos no insta dele para falar eu falo gente não precisa atacar só faz bem o bem sempre vence sempre vem tarde ou cedo uma hora todo mundo vai enxergar uma hora todo mundo vai saber todo mundo mas a maioria das pessoas vai saber quem eu sou deixa as pessoas me julgarem pelo casamento cego eu não vou falar ah ela está mentindo ou eu sou verdadeiro não eu só vou falar quem eu sou eu mostro quem eu sou tem muita gente que começa a mudar a opinião sobre mim tem muita que vai continuar a mesma coisa pensando e para mim está tudo bem então fazem bem sempre para o próximo que é bem sempre vence e não ficar abalado se você fez bem para um amigo ou uma amiga seu e essa pessoa fez mal para você não te valorizou que foi sei lá que errou com você e você fala assim nunca vou fazer mais bem para ninguém porque eu tomei no rabo isso já falei tá e no fundo no fundo depois eu falei cara não aguento ser mal com os outros então sempre fazem bem porque bem sempre vence e Deus vai abençoar as pessoas que fazem bem para o próximo é isso aí é isso e não percam em breve chá com chá chá com chá logo logo vai ter picante deu spoiler o que será será com pimenta ou será outro tipo de de pica de pica é isso aí sensacional sensacional é isso aí galera valeu chá valeu galera que eu até agora compartilhe curta ouça distribua esse podcast que ficou incrível conteúdo acima de 18 conteúdo acima de 18 e não perca o nosso ou a nossa próxima convidada do próximo podcast que está incrível aliás se você assistiu o último episódio com a Paula Lima acho que você curtiu demais foi porreta esse episódio do podcast então assim viu não perde não se não a podcast está voando estamos voando baixo estamos voando baixo vamos que vamos beijo beijo valeu obrigado pelo ouvinte tchau tchau